Pessoal, dá uma olhadinha no título dessa matéria do Globo, do Diário Oficial, do Supremo e de Alexandre de Moraes. Olha aí, olha de novo. Deputados que assinaram o impeachment de Moraes estão na mira do ministro. Mira de quê? Que crime eles cometeram? Acaso eles têm o nível de César e Batiste, que eles soltaram, fizeram maioria para dizer que ele era inocente? Acaso alguém cometeu o crime do MST de invadir terras alheias, de depedrar patrimônio público, como faz o MST, como faz os black blockers que invadiram o Supremo? E ninguém fez nada. Boca pio. Ninguém fez nada. Invadiram a Câmara dos Deputados, ninguém fez nada e tal. Qual é o crime? Requerer que os inocentes do dia 8 sejam soltos? Requerer que haja a anistia? Qual foi o crime que os deputados cometeram para estar na MST? Bom, isso aí é o quê? É uma ameaça? O que é uma ameaça? É ameaça de quê? De prisão? É ameaça de morte? O que é isso aí? Ameaça por quê? Todo e qualquer cidadão que não concorda, que discorda do comportamento ditatorial do ministro Alexandre de Moraes pode pedir o seu impeachment. Graças a Deus nós vamos continuar fazendo o trabalho com os senadores, nos seus estados, para que todos eles ouçam o seu povo, porque o povo nas ruas não aguenta mais a ditadura de Moraes. É muito engraçado. Essa matéria aí da Malu Gaspar com esse título tão na mira dele. Eu acho que a Alexandre de Moraes tinha que se defender, porque ela está te colocando numa situação difícil. Você vai fazer o quê? Você vai prender? Vai mandar matar? O que você vai mandar fazer? Então essa matéria só te complica. Te defende, ministro. Porque nenhum deputado, senadores, muito menos eu, está morrendo de medo de você. Vamos em frente.